Gente, bom dia ou boa tarde. Eu não sei se vocês vão ver o vídeo. Vamos voltar aos nossos trabalhos. Eu vim mostrar pra vocês e tirar algumas dúvidas de algumas meninas, tá? Esse aqui, gente, é meu retalho lá. Ele é um retalho mais grosso, tá? Ele é mais grosso aqui, tá? Esse é o mais grosso. Esse aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó lá. Ele já é mais um fino um pouco, ó lá. Esse é o meu retalho, tá? Então, esse aqui é o que eu trabalho pra fazer os meus tapetes. Aqui. Aí, eu tô cortando. Eles vêm assim, ó. Eu vou cortar. Ó lá. Aqui, ó. Eles ficam assim, ó, tá? Tem vezes que vem grande, tem vezes que não vem. É porque esse aqui, a minha cliente, ela tá querendo uma cor escura. Isso já é encomenda de Natal. A gente que já tá preparando os tapetes dela. Aí, acerta. Então, esse aqui. Aí, eu vou cortar mais um pouco. Menina, vai vir feira de artesanato na Praia Seca. Quem mora aqui no Rio de Janeiro, eu acho que conhece. Dia 10 de agosto. Eu vou lá, tá? Eu acho que cai um dia de sábado. Tô querendo ir lá conhecer, ver as novidades de artesanato. Quem morar lá, tá? Quem quiser ir lá, conhecer lá, eu vou lá. Ver o que que tem de interessante, novidade. Quem quiser me conhecer, tá, gente? A gente vai, tá? Eu vou, eu quero ir lá. Se Deus quiser. Só se Deus não permitir. Aí, vai ser na Praia Seca. No Facebook, tem a página Feito com a Mão. Aí, lá, vocês quiserem entrar no Facebook e procurar. Vai ser na Praia Seca, na região do Lago. Tá? Aí, quem sabe, se a gente não se conhece lá. Vocês que moram por esse lado aí, que gostam de artesanato. Ó lá, meninas. Viu lá? Eu vou cortando e vou fazendo. Tá? Agora, vamos preparar a base do nosso saco. Olha lá. Vou mostrar o saco. Hoje, menino, ganhei um montão de saco que uma amiga minha veio aqui me visitar. Vem rapidinho, porque ela foi no México e veio. Ela trouxe muito saco pra mim. Vou botar de molho, vou lavar. Aqui, ó. O saco. Eu trabalho no saco. Aqui. Esse saco aqui. Olha só. O tamanho dele, dele mesmo, é daqui pra cá, 75 centímetros daqui. Aí, o que que eu vou fazer? A minha cliente, ela gosta de tapete grande. Então, vamos lá. Aqui, eu vou... Eu digo assim, eu não... Eu vou tirando de cabeça. Ela fala, eu quero um tapete grande. Então, eu vou saber. Então, desse saco aqui, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu não sei ver ele aqui. Vamos lá. Até porque... Olha lá. Assim. Porque eu vou fazer a bainha nele. Então, eu venho aqui, ó. Aqui. Aqui. Olha lá. Vem aqui. Vou passar a minha tesoura. Esse pedaço que ficou aqui, depois eu abro e faço com outra. Dá pra me inteirar pra fazer até uma capa. Aí, eu vou vir aqui. Olha lá. Vou tirar esse aqui. Tudo a gente aproveita. Bem aqui no fundo. Aqui, ó. Ai. Desculpa aí. Se vocês não viram. Olha lá. Cortei. Aqui vai dar dois tapetes do tamanho que ela quer. Eu venho aqui. Olha lá. Agora, eu vou vir. Pra quem tá começando agora, menina, olha, eu faço isso, tá? Vocês que tá chegando aí no meu canal, então, é isso que eu faço, ó. Eu vou, ó. Ele aqui, ó. De tamanho, ele tá ficando com, vamos dizer, com 64. Porque eu vou fazer a bainha. Porque eu vou fazer a bainha. 64 de tamanho, por 41, tá? É assim. Eu, realmente, eu não meço nada. Aí, o que que eu vou fazer? Vim aqui, ó. Olha lá. Vim aqui. Um dedo, ó. Se vocês quiserem, ó. Vocês que tão começando agora. Vocês que tão começando agora. Já fiz a bainha toda. Aqui, ó. Vou fazendo isso aqui. Vou mostrar o que eu faço em cima do outro, tá? Eu vou adiantar esse aqui. Aí, eu vou mostrar como é que eu faço pra ficar em cima do outro, tá? Ó lá. Chegou aqui, ó. Não sei se eu não sei ver aqui, na onde aqui. O retalho, você vai baixar. Ó lá. Vai passar por cima, ó lá. Ó lá. Aqui, ó lá. Agora, eu vou vir passar por cima desse aqui, ó. Onde tá o meu dedo, ó lá. Eu vou trabalhar em cima dele. Ó lá. Vou trabalhar em cima dele. Vou trabalhar em cima. Que aí, ele vai dando naquela ondinha. Aqui. Ó lá. Aí, vai ficando assim. Depois, se eu cortar aquele, ó lá. Ele vai ficando assim, ó. Aí, como eu vou, ela quer cor escura, eu vou misturar o grosso com o fino. Ó lá. Se o seu retalho for fino, ela vai ficar mais bonita ainda. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele, gente, ele gasta bem menos do retalho, tá? Aqui, ó. Você nem deu o saco, porque ele tá em cima da ponta do outro retalho. Ó lá. E aí, ó lá. E aí, ó lá. E aí? Viu? Aí ele vai dando esse aqui, ó, vai ficar, tá? Tenta vocês fazerem aí, vocês verem a diferença do retalho quanto você vai gastar. Ó, depois eu vou voltar, porque eu ainda tenho muito cano de prato ainda pra terminar. Aí depois eu vou mostrar pra vocês meus canos de prato. Viu? Aí depois eu volto mostrar pra vocês como é que ele ficou. Capete, ó lá, já tem bastante. Ó lá, aí aqui, ó, bota pra dentro. É porque esse pano é escuro. Tô misturando as duas, os dois azul. Tô misturando as duas. 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 Ó, tá acabando. Ó lá, já vou costurando em cima, ó lá. Já vai lá. Viu? Já vai fechando, ó. Eu uso, gente, pra fazer esse tapete aqui, ver se a agulha é 18, tá? Agulha é 18, a linha quebrou aqui. Ó, tá acabando. Ó, tá acabando. Viu, arrematei. Corta aqui. Ó lá, como é que fica embaixo, ó. Ó lá, o trabalho fica embaixo. Viu? Viu? Então, tá aqui, ó. Mais um trabalho pronto, ó. Mais um tapetinho pronto. Pra vocês verem. Viu? Viu? Então, é fácil, econômico e dá pra vocês fazer, ó lá, tudo azulzinho, misturado. E vamos ganhar nosso dinheirinho, tá? Esse é mais um trabalho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.